O Papa Francisco endereçou-me hoje uma mensagem que eu passo a ler. Com pesar, recebi a notícia do falecimento do cardeal José da Cruz Policarpo e desejo expressar a minha união de coração com o Patriarcado de Lisboa, a família do defunto e quando choram a sua morte inesperada. Confio à misericórdia de Deus, o amado cardeal, recordando-me da sua preciosa colaboração nos diferentes organismos da Santa Sé e dos meus encontros com este pastor apaixonado pela busca da verdade. Ele era solícito em colocar os dons recebidos dos senhores ao serviço do povo de Deus e dos seus irmãos bispos, sobretudo nos anos que o viram presidente da Conferência Episcopal. Dou graças ao Pai do Céu pelo seu Ministério Episcopal, em que ele se prodigalizou com generosidade, conduzindo pelos caminhos do Evangelho o povo que lhe fora confiado, com o mesmo zelo com que realizaram os seus serviços precedentes, nomeadamente na Universidade Católica Portuguesa. Enquanto confio à materna proteção da Virgem Maria, todos os que neste momento sofrem, quantos o coadjuvam no seu Ministério e todos os fiéis do Patriarcado, do coração lhes concedo a extensiva aos participantes nas iséquias, a minha confortadora bênção apostólica. Assim, o Papa Francisco, e com certeza que pelo conhecimento que dele tinha, foram feitos cardeais no mesmo consistório e várias vezes se encontraram e ainda recentemente o fizeram, com certeza dizia eu que pelo conhecimento que dele foi adquirindo, o Papa Francisco passa essa expressão acerta totalmente daquilo que melhor nos ilustra a vida do Senhor Dom José Policarpo, a sua procura incansável pela verdade.